Meu nome é Daniele e eu sou o presidente da FBR Aviation aqui nos Estados Unidos, na Flórida, em Fort Lauderdale. E estamos agora com a distribuição exclusiva da Diamond Aircraft no Brasil. Estou muito feliz de estar entregando duas aeronaves. Nós estamos honradas por ser duas aeronaves indo juntas para o Brasil simultaneamente. E essa aeronave, eu posso falar, chegou para revolucionar e agora a gente vai ter essa família Diamond crescendo no Brasil. Oi, meu nome é Leandro Aragon, eu sou piloto demonstrador do DA62 no Brasil. O que eu penso da aeronave, para mim, é um prazer enorme voar um avião desse. O nível de segurança que eu sinto com o avião, o que eu consigo fazer e demonstrar o que o avião é capaz de fazer. O avião tem sistema de proteção de envelope de voo, então a gente mostra o que o avião faz, mesmo em uma situação anormal. Eu fico muito feliz e muito gratificante para mim, quando eu vou demonstrar o avião e eu vejo a cara das pessoas antes de entrar no avião, que é uma cara meio de dúvida, as pessoas ficam um pouco incrédulas quando a gente fala o que o avião faz. E depois que a gente faz o voo, a cara das pessoas falando, realmente, o avião faz tudo isso que você acabou de falar que faz. Para mim, é uma satisfação muito grande poder falar isso e poder trabalhar com um avião tão moderno, tão novo e estar sendo uma sensação no mundo inteiro. Eu acredito não só em questão que a aeronave vai ficar popular, não só em questão de segurança, mas em economia e proteção do meio ambiente também, que é o foco hoje no mundo de hoje. Bom, até agora a gente voou cerca de 6 horas nessa aeronave durante o translado. Ainda temos cerca de 30 horas pela frente e são voos maravilhosos. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.